Bom dia, eu sou o Christian Gurtner e hoje é 15 de setembro, o ano 1821, ato de independência da América Central. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua declaram sua independência do Império Espanhol. 1835, o HMS Beagle chega às Ilhas Galápagos, com nada menos que Charles Darwin a bordo. Essa viagem ficou muito famosa e teve uma parada inclusive no Brasil. Aniversariantes de renome hoje. Em 1254, nasce Marco Polo, famoso explorador que teve toda uma aventura pela Ásia e inspirou vários outros exploradores posteriormente. Agatha Christie, nascida em 1890, foi uma grande escritora policial que, inclusive, foi protagonista de um mistério real na vida dela. Vale a pena pesquisar, temos lá no podcast Hall dos assinantes Prêmios Prêmios do Escriba Café. Em 1997, é registrado o domínio google.com. Essas foram as notícias de hoje. Esse é o Pretérito, seu jornal de notícias passadas e eu sou o Christian Gurtner, todas as manhãs, aqui com vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho